Yoga Sem Guru, Marina vai explicar passo a passo uma postura. Tá, então primeiro você fica assim, desse jeito que eu tô, aí você passa a mão aqui e outra também. Aí você pega a mão aqui, tenta se equilibrar e aí fica. Bate o pé. Hã? Bate o pé. Big Unha, Yoga Sem Guru.